O estado de saúde do cantor sertanejo Conrado é grave após o acidente que matou o cantor Alessandro. Bloco Social, começando! Oi gente, a namorada de João Vítor Moreira Soares, mais conhecido como Conrado, cantor sertanejo, Ana Moraes pediu orações para o cantor que se encontra em estado grave. A equipe da dupla Conrado e Alexandro sofreu um acidente de ônibus no último sábado na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo. Com o acidente, provocado pelo estouro do pneu esquerdo dianteiro do veículo, seis pessoas morreram, dentre elas o cantor Alexandro, de 34 anos. Agora, Conrado encontra-se em estado grave na UTI e já passou por uma cirurgia para controlar o sangramento e corrigir uma fratura na bacia. Entre seus stories nas redes sociais, Moraes pediu oração para todos os fãs. Peço orações e todas as energias positivas de vocês ao nosso João, Conrado e também para o Júlio César. Creio que Deus é a cura, ele já deu a cura aos dois, escreveu a namorada nas redes sociais. Conrado foi a primeira vítima levada para o hospital no início do último sábado e muita gente tem torcido muito para que ele consiga sobreviver desse acidente. Bloco Social, Notícias.